Ouvinte aí de Cadeira Cartiva, toda a galera do município da Grande Copiara Bom dia pessoal pra todos esses ouvintes, o Zidoro, né, os pessoal dos Pau Branco Esse pessoal aí sempre está com o Pau Branco, esse pessoal aí, sempre está com o Pau Branco Esse pessoal também, eu podia dizer, lá do Canto Sargalo, né, que é o Tem uns ouvintes lá que é a dia a dia com o Pau Branco, os pessoal aí do Macaco Os Pau também, da Pedra do Encosto, né, que é com o Pau Branco Isso aí, velho Chico, sabe quem mandou mensagem aqui pra nós, velho Chico? O nosso amigo tá assistindo, o Wagner Freitas Alô, bem-vindo, bom dia, Zaninho, bom dia, velho Chico E a Lúcia da Barra, velho Chico, olha quanto tempo, né, também, que a gente tá de volta, né O meu amigo sendo bem-vindo de volta De volta aqui, vamos ouvir então a Lúcia da Barra, velho Chico? Vamos, vamos Aí você continua, manda aquele alô depois, você manda o alô pra todo mundo Sem esquecer ninguém, bom dia, Lúcia da Barra Mensagem da Lúcia, vamos ouvir Bom dia, Zeni Luiz, que bom que você tá de volta à rádio Obrigado, Lúcia Bom dia, meu amigo, velho Chico O velho Chico é pé da 90 Zeni Luiz, é um prazer estar participando do seu programa Seja bem-vindo de novo Estamos de volta E vou ouvir um apessoado no final de semana pra vocês aí da Rádio Uelo Aqui é a sua ouvinte Lúcia da Barra 2, cadeira cativa da Rádio Uelo Diga, velho Chico E coloca pra mim a música de Banda Encanto, se percebe? Pronto, vamos já tocar a música, vamos curtir Diga, velho Chico Vou agradecer a todos vocês da Rádio Uelo Ok, ok, ok Lúcia, obrigado Ô, bom dia, Dona Lúcia da Barra 2, que é ouvinte da cadeira cativa, né Bom dia especial pra senhora, para seus três filhos, para seu gel, né